Fala aí meu vídeo do canal Gameplay M2 aqui, fala é o Moreca Galera, o seguinte mano, mais cedo saiu de tarde um vídeo no canal em que eu tava reagindo justamente a atuações engraçadas Eu trouxe uma atuação do TJ, né, que foi uma atuação bem bacana, que foram duas atuações que eu trouxe A primeira foi no acidente em que o Moreca morre, né, morre, e a outra é logo depois em que o pai dele morre, tá E eu vi que foi um acidente muito forte, foi uma parada muito forte, e aí eu comecei a ler os comentários do vídeo E tipo assim, eu vi que muita gente acha que o pai dele, o pai do TJ ainda tá vivo, né Houve um enterro e tudo, mas tipo assim, a gente sabe que aqui no Vida de Jovem também teve aquela parada do Moreca, né Que teve um enterro também, mas ele ainda tá vivo e ainda participa da série até hoje, entendeu Ele só ainda não apareceu lá pra galera E mano, eu achei da hora, entendeu, eu achei uma parada interessante E aí, opa, cara, por que a gente não faz o react, beleza, do episódio explicando como aconteceu, como tudo aconteceu, beleza E assim, no react lá que eu fiz, do acidente, eu mostrei só alguns pedaços de tudo e logo depois em seguida ele triste, entendeu Do react que eu fiz mais cedo, falando das paradas engraçadas e tal, das nossas reações de atuação Na nossa atuação e tal, não sei o que, tá muito engraçado o vídeo, se você não assistiu, beleza Tá aqui nos vídeos, eu coloquei ele mais cedo, então vai lá dar uma olhada que tá bem engraçado, né E mano, eu vou voltar um pouco mais a história, tá ok, do vídeo pra gente entender o que aconteceu, tá certo Em relação, tipo, ao pai dele, o que ele fez e coisas do tipo Então vamos lá galera, esse react aqui vai ser mais a gente assistindo E a gente vai ver realmente se o pai dele morreu ou não morreu Não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer Se inscreva aqui no canal que eu quero chegar à meta de 300 mil inscritos até o final de julho Então é importante, pessoal, que você se inscreve aí pra gente bater essa meta, beleza Então vamos lá galera, 3, 2, 1 e play Ah, o link desse vídeo do TJ, em que o pai dele morre no acidente, supostamente morre Tá aqui embaixo na descrição, é o primeiro, então se você quiser ir lá assistir, beleza É só ir lá no vídeo e assistir ele todo, que eu tô assistindo a partir do meio Pra não ficar muito grande o vídeo, beleza, então só bora Entrar na contramão e fazer ele desviar, mano Depois reclama aí, depois reclama aí que bateu o carro, que não sei o que Tá com isso aqui, tá aí já Tá vendo isso aqui ó, especialidade de Mano Brax, tá vendo esse carro aqui? Chassi reforçado, eu posso dar pancada aqui Já assistiu aquele filme Velasso Furiosa? Pega a marreta e não lá, vamos ver o outro Pois é mano, lembra quando É tudo mentira, né Mas é que, você lembra quando É tudo cientista ficção, mano Quando o cara lá bate de frente com o budismo lá O chassi do cara é reforçado Mano, o Brax pegou a ideia de lá, mano Colocou chassi reforçado nesse aqui Quer dizer então que você tá entrando no ringue com peso na luva? É, essa parada Não, mas eu tô entrando Isso aqui só me prejudica na questão da corrida É a questão de batida mesmo Batida, se bater eu tô de boa ali dentro Agora o cara ia ficar estragado Tirou os 10 pontos daqui da moto, né Ars? Vacilou, hein Aí, vou fazer o seguinte, mano Vou fazer o seguinte Eu vou lá fazer essa compra logo, tá ligado? Vou lá fazer essa compra logo Porque você sabe, né, velho Aqui em casa aqui A Judici, eu falei pra ela fazer, mano A compra aí Como é que foi? Pode ser uma pequenininha, só a Nutella Daquela pequenininha Ah, o RD pedindo pra comprar Nutella Ô TJ Ah, mano, beleza Essa é o RD pedindo pra comprar Nutella Hoje em dia é só aqui Hoje em dia é só aqui Ó, velho, aí A Judici, mano Ô Alisson, você aí, mano Que fica aí falando com as... Você que tem intimidade aí com as duas empregadas aí Tira foto aqui, tira foto aqui, tira foto aqui Ih, mano, salve aí, mano Tamo junto aí, ó Você que tem intimidade E aí no seu Instagram também, mano Sei que você fala Ó, cara Não, não, só cabe dois Não, não, só cabe dois Só cabe dois na foto Você que tem intimidade aí com essas empregadas aí, Alisson Fala com elas aí, mano Pra poder pegar aí, fazer a compra aí, velho Respeita aí, pô Não tem tanta intimidade assim, não, pô Eu só tô indo hoje Só tô indo hoje porque, você sabe, né Minha vez Não é tanta intimidade assim também Exagerado não, pô Esquece não, hein, doido Tô sabendo que... Tô sabendo... Não, pô Não, não, pô Só o que, doido Ele entregando aí das empregadas, mano Como que é do clube-sepo, né Agora deixa eu passar aí Aí, ó Salve, salve aí, galera do Instagram Tô gravando aqui uns stories Pô, pô, pô Aparece daí, pô E aí, socorro, velho Parece daí, parece daí Eita, rapaz, que que é isso? Deixa eu passar aí, deixa eu passar aí A minha vez, seus stories, arrombada Valeu, valeu Valeu O Alisson sempre encheu de descontato, né É, mano, acorda cedo Vai pra academia Malha igual uns doido ali Eu, hein Eu não tenho esse ânimo, não, doido Acorda cedo de ficar malhando, não Que doideira, que doideira E ainda fica bolado ainda Um com o outro ali, ó Deixa eu ir lá fazer essas compras logo, mano Que a casa tá necessitada de alimentos, mano Alimento Ai, ai, velho Fazer o que nessa lojinha aqui? Ultimamente não tá tendo muita coisa, não O cara tem que ficar comprando as paradinhas aí, velho Tem que ficar comprando as paradinhas aí Porque tá difícil aqui a gente encontrar as coisas aqui, mano Um dia eu vim aqui comprar arroz, mano E não tinha Vou te contar, mano Deixa eu estacionar aqui, ó Não vou nem colocar lá atrásão, não Estacionar aqui assim, ó Tá de boa aqui, mano Deixa eu ver aqui Ai Eita Eita, o que que é isso, pô? Ô doidão, tá me vendo aqui não, rapaz? Aê, seu maluco, calabouca aí, pô Aê, seu maluco, calabouca aí, pô Aê, seu maluco, calabouca aí, pô Esse aí, vai O carro é meu sim, doido O carro é meu sim, doido Ladrão, 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 ladrão O caramba está aqui, ó Pera aí, rapaz, pera aí, pô Do verdadeiro dono, seu... Que que você tá olhando, você tá vendo? Vem, vem na mão, vem na mão, vem na mão, seu pilantra Vem na mão Só isso aí, só isso aí Mano, um cacetete desse tamanho, meu patrão Isso é ferro, galera Isso é ferro Tipo, é como se fosse um ferro Não é um ferro, não É como se fosse, entendeu? Dói muito isso aí, velho Não que eu apoiei de polícia, né, galera Mas isso aí é pesado isso aí, velho O cara aguentar isso Ó Eita Filha da mãe, filha da mãe Vem, Tom, vem, Tom Vem, vem Puta que pariu, mano Tá pinga Caralho Toma Ai, velho Isso é só um recadinho Que recadinho, o que, rapá? Ai, caramba Mano, para de me bater com esse trem aí, velho Para de me bater com esse trem Vem na mão, doidão Vem na mão, doidão Eita pinga Caraca, mano Esse carro é meu, né De mais ninguém, não, rapá Vai me entender? É de ninguém Fica na tua Fica na tua, rapá Toma Caraca, vai que surma, mano Peraí, peraí Peraí, velho A gente vai se encontrar Toma Caramba Pai, pai, me ajuda, pai Me ajuda, pai Toma, filho Que que é isso aí? Todo mundo puxou, rapá Ai, ai, ai Vou atrás dele, vou atrás dele Vou atrás dele O pai dele meteu Cala, meu parceiro Vambora, vambora, pai Vambora, vambora Vambora Acelera, acelera Pode acelerar O pai do TJ, velho Veio com um Não é nem Trabuco, velho É um 3-8, meu patrão Um canhão de mão Caiu de bala no cara, velho Tá louco, velho Galera, vocês viram, mano Ele caiu de bala, pô No cara, pô Mano Que bandido miserável, né, velho O Caboclo tentou roubar o carro do TJ Caiu de porrada no TJ Ainda fez o que aconteceu, mano Que bizarro, bizarro, velho Vamos continuar assistindo, vamos continuar assistindo Lembrando, deixa o like aí se você tá assistindo o vídeo até agora, mano Deixa aquele like se você ainda não deixou, beleza E pra assistir o vídeo desde o começo Tá aqui embaixo na descrição, é o primeiro link Então vai lá assistir lá, beleza E é nóis Deixa eu aumentar aqui pra continuar assistindo Que tá da hora, tá da hora Tá top demais, velho Puta que pariu, mano Olha lá, ele tá fazendo um estripuli ainda no meio da pista Não, não, tira não Vai acertar alguém, pai Vai acertar alguém Vamos tentar cercar o carro dele Vamos tentar cercar o carro dele Puta que pariu Caraca, tá doendo muito Calma, meu filho Você tá sangrando muito É Filha da mãe, filha da mãe, velho Covarde, mano Eita Covarde É o dono, o dono desse carro aqui que eu ganhei aqui, ó O cara foi, me parabenizou Se fez de besta E agora veio E agora veio pro meu lado, entendeu Eu veio pro meu lado, eu ganhei o carro justamente aí, ó No jeito que ele fez lá Ai, caramba Eu ganhei o carro, entendeu Puta que pariu Caraca, acelera, acelera, pai Acelera, você tá perto dele Você tá perto dele Tô acelerando, meu filho Calma, tá bem Esse carro, esse carro Eita, rapaz Eita Ele te rodou, ele te rodou, ele te rodou Vai, vai, vai Acelera, acelera Que doideira Caraca, velho Esse carro aí, pai Tem mais de 700 cavalos Acelera, acelera Puta que pariu, mano Puta que pariu Pra onde esse cara vai, mano Esse cara tá indo pro interior, eu acho, pai Tá indo pro interior Tá muito estranho, meu pai Tá muito estranho Aquele aqui, ó Aquele aqui, ó Aquele aqui, ó Isso, isso Fica cercando Fica cercando Fica cercando Fica cercando Vai, vai, vai Ele vai te passar Ele vai te passar Ele tá fazendo muito zigue-zague Ele tá fazendo muito zigue-zague Cara, esse bandido Ele corre muito, velho Pra um bandido qualquer Tipo, ele tem um carro bem louco, né Bacana, galera, bacana O cara é louco, né A gente tem que pegar esse cara A gente tem que pegar esse cara Esse cara é muito covarde Puta que pariu Ai Caramba Acelera, acelera, pai Acelera, acelera Que tá chegando perto Calma, filho Acelera que tá chegando perto Eita, eita, eita Caramba Puta que pariu Aqui, ele curvou aqui Ele curvou aqui, ó Eita Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ele curvou aqui, ó Caramba Nossa Puta que pariu, velho Vou te pegar, piloto Vou te pegar Tá, não, não tá, não O carro tá perfeito Saiu do Mano Brax Há pouco tempo Eita Mano, que bandido Aqui, eu falei, não falei Ele tá indo pro interior Puta que pariu, mano Esse cara é de pra cá, meu filho Olha isso aí Caramba, velho Meu filho, eles precisam Citar um urgente Não, vamos pegar ele antes Aí, agora, galera Agora, agora, agora Mano, que cena, hein, galera Que cena, que cena Mano, que cena Mano, que cena Mano, que cena Mano, que cena É, galera Deu um pause aqui Beleza Muita gente tava especulando Que poderia ser Que o pai dele Tenha escapado Algum do tipo Galera Eu não sei bem Porque, veja só Essa cena bem aqui Eu acho que fica Bem explícito Que o pai dele Tava dentro do carro Entendeu Depois que o carro dele capota Deixa eu só botar aqui Na hora certa Ó, o carro aqui capotou Ó, aqui, ó A gente consegue ver Que o pai dele Tá aqui dentro É visível Entendeu Ó Opa Ó Galera Eu escutei Uma zoada De uma porta Abrindo, né Eu escutei A zoada De uma porta Abrindo Não sei Se foi a porta Do TJ Ou pode ter sido Não sei Não sei Não sei Vamos continuar Vem, galera Tá correndo Para, papá É Não Ele continua Dentro do carro Mesmo, galera Dá pra ver Que ele tá ali No carro O TJ encostando Explodindo Aí aqui já tem Égua, mano Eu acho que, galera Eu acho que realmente Não tem pra onde não Pessoal Olha só isso aqui, mano Isso aqui é visivelmente Tipo Dá pra ver Que é uma pessoa, né É, mano Pesado Galera A gente tá vendo aqui De todos os anos Pausando Possível Pra gente ver se Cara É visível Que tem uma pessoa Ali dentro, né Então, tipo Até o semblante Aqui assim Aparece muito Com o pai dele, cara E aqui o TJ Coloca Adeus pai O senhor foi um grande homem Bom, galera Eu acho que Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Eu, tipo assim Tô 80% Certeza De que O pai do TJ Foi embora Então, assim Se você acha Que ainda tá vivo Entendeu Eu não sei Eu vou finalizando o vídeo Por aqui, beleza É uma parada pesada Que foi um episódio Bem bacana Muita gente gostou Desse episódio aqui Do TJ E ficou muito da hora Parabéns TJ Mais um episódio Espetacular Como eu falei anteriormente Se você quiser assistir Detalhadamente E assistir desde o começo Pra entender O link desse vídeo Do TJ Tá aqui embaixo Na descrição Só você clicar Assistir lá E, enfim Galera Coloquem aí nos comentários Ou mandem pra mim No Instagram No DM No Direct Eu sempre leio O que vocês mandam pra mim Tá certo E é isso aí Mande aí O que vocês acham Vocês acham realmente Que o pai do TJ morreu E se não Será que ele vai voltar um dia Enfim Comente aí embaixo Quero ver tudo que vocês colocaram Vai no meu Instagram Beleza Tá aqui embaixo Arroba Maurem2 Vai lá e manda pra mim também É melhor eu ver no Instagram Porque eu uso mais Estou sempre usando Mas enfim Mande aqui também nos comentários Porque eu sempre leio Os comentários de vocês Aqui no YouTube Beleza No mais pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Vou bater a média de 300 mil inscritos Tamo junto galera E até a próxima Mais um vídeo Amanhã Tem vida de jovem Esse vídeo tá saindo domingo Amanhã tem vida de jovem E mano do céu Que episódio top Só tenho isso pra falar Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis E fui Tchau